Alô galera, galera! Quer assistir o WebBully na sua cidade? Então entrem nesse site aqui, que aí tem toda a agenda. Um bom vídeo pra você! Maurício Mairelas! Tudo bem, gente? Já está oficializado. Estou a namorar Cristiano Ronaldo. Iva Domingues está namorando Cristiano Ronaldo. Palmas pra Iva! Eu queria chamar no palco uma das melhores pessoas que eu conheci aqui em Portugal, Iva Domingues. Palmas pra ela! Iva, você está a namorar? Você está solteira? O que está acontecendo na sua vida pra eu saber pra onde eu posso ir ou não? Sou solteira. Está na pista. O que é isso de estar na pista? Está na pista, tipo, está na discoteca e você fica... Não, não. Estou calmíssima, tranquilíssima. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir seu Facebook e vamos ver o que vai acontecer. Você falou pra muita gente só pra saber? Não. Não, isso é bom. Bom pra mim, pra você não é tão não. Olha, eu não tenho isso, eu tenho um MEC que eu não sei fazer aqui. Aqui é arroba. Onde está escrito arroba. Maurício Nominemos. Entra, entrou. Vamos lá. Só pra começar... Quem é Rita? É uma... Eu não avisei ninguém, eu sou mesmo estúpida. É uma grande amiga minha. E este é o Baião, que é um apresentador, é um grande amigo da Rita. É um bom amigo também. Baião está comendo! Parabéns! Casar-se não tem... Quem é esse daqui, essa turma aqui? Madjer é o jogador de futebol de praia. Parabéns, está comendo. Olha quem encontramos em Lisboa, Fernando Pessoa. É uma estátua. Vai que ela não sabe. Vamos fazer o seguinte? Eu programei um negócio pra você. Só pra explicar. Você torce pra um time chamado Braga, que poucas pessoas aqui em Portugal torcem. Você é uma torcedora símbolo do Braga. Claro. Iva, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu quis demonstrar todo o meu amor para a melhor equipa do mundo. Hoje eu tatuei o símbolo do Braga, Sporting Clube de Braga. A gente fez uma tatuagem aqui. Só que ela está errada. Está ao contrário. Joguei. Fudeu. Vamos falar com o Francisco. Quem é Francisco? O marido é uma amiga minha. É da Pimpinha Jardim. É famosa? Pimpinha. Adorei o nome da pessoa. Pimpinha. No Brasil é traficante esse nome, né? Pimpinha. Ângelo Rodrigo. Ou... Ou... Estás aí? Espera aí, espera aí. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. O Ângelo é ex-namorado da Ivo. Só... Calma. Não, só... Tô. Tô. Foi. Tô. Tô. Saudade. Saudade. Só para... Foi. Saudade. Porra, é amigo. Não, ele está escrevendo, maluco. Parou, parou. Parou. Calma. Também. Saudade bateu que nem maré. Olha aí, já... Ângelo. Vamos voltar. Puta merda. Sério. Vou para o Brasil amanhã. Quero empada. Ângelo mora no Brasil, para quem não sabe. Iva, já falamos sobre isso. Diz-me uma... Andas com alguém agora? Cristiano. Cristiano. O Cristiano? Que Cristiano? O melhor do mundo, trouxa. Brincadeira. Estou a... Gozar da sua cara. Um ok. A carinha dele. Ó, vamos lá. Roleta russa em 1, 2, 3. Quando parar, parou. Biriato... Olá. Que tal? Olá, Iva. Tudo bem? Não mais. É uma acusona. Ângelo. Um ok. Mandaram-me uma foto de tu agarrado a um urso. Pensei que era esse. Agarrado a um urso? Ângelo. Estou a ir para o Brasil... Domingo que vem. Posso ficar na sua casa? Ah, aqui é o urso. A... A... Viriato... Não mais... Não mais... Não mais... Não mais... Ângelo... Mas eu só tenho uma cama. Aaaaaa! Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tá, vou parar, vou parar, parei, parei, parei. Tá dando pau aqui, de novo a porra da página aqui. Pô, queria ver, mas o Facebook está dando um pauzão. É, tem que dar uma, tem que dar uma refresh. Whatever. Adoçante. Adoçante, é, então beleza. Adoro sua cama, pronto, aí. Estás com algum vírus brasileiro no chat? Por que achas isso? Porque escrevo como um brasileiro burro. Deve ser de demorares a responderes, isso é muito relis. Obrigadores a falares o que achares. Ó o Ângelo, maluco, seis... O Ângelo tá... Mano, ele quase falaram, tá pegando ninguém no Brasil. Mas tá seis mensagens, sem recordações. Olha, vou uma peça agora, vou entrar no teatro. Beijo, depois falamos. By the way, tatuagem está ao contrário. Não me julgue. Por conta disso, terminamos. Eu coloco do jeito que eu quero. Igual eu fazia com a cinta pica. Isso não é português, não sei o que que é isso. Cinta pênis. Strap on. Tudo bem. Vamos finalizar bem bonitinho. Vamos criar um grupo com... Ana. Leonor. Sofia. Ângelo. Rita. Paulo. Mate. Bruno West. Xuxas. Miguel. Paulo. E... Filipe. Amigos, estou montando... Estou a montar este grupo por uma razão urgente. Estou a vender filhotes de Rottweiler. Queria vender logo, pois estou de mudança para o Brasil. Ângelo me chamou para fazer um filme. Pornô. Digo. Terror. Corretor. Rei. Quem quiser os filhos, os filhotes, tratar com Leonor, que está no grupo. Custam 12 euros. Preciso para comprar shampoo. Ok. Não tem mais fotos das crianças fofas? Eu acredito no podcast. Vamos lá. Oh. Que fofo. Sempre posso fazer um post no meu Facebook. Caso haja interesse, eu encaminho. Por favor. Não, deixa ele encaminhar. Eu ia embora, mas deixa. Por favor. Valeu. Garota? Eu? Sim. Sou garota. É isso? Isso. Partilhe, por favor. Vou fazer isso. Chama-se Ângelo. Love you. É só um ou tem mais? É um. Com duas cabeças. Pode ver que tem duas aqui, ó. Ele é assim mesmo. É um cachorro siamês. Veio doente, tadinho. Imagina, ele põe. Vendo um cachorro doente, com duas cabeças. Opa. Já publicaste? Preciso de agora. Senão ele cresce. Não gozes comigo, que sou um senhor idoso. Tá bom. Vovô. Eu juro que vou esperar ele postar. Ele vai postar e vai ser o fim do Facebook. Eu compro. Iva. Quero um. Não posso mais vender. Paulo vai publicar. Já publiquei. Agora não. Agora vai fechar bonito. Elevãozinho. Coitavinho. Olá, amigos. Alguém quer um desses pequenos e muito fofos Hot Valley? Tem uma amiga que precisa de uns vender pela simbólica quantia de 12 euros. São bons cães de campainha e protetores de um lar feliz. O cara pegou no Google. Os interessados que me enviem mensagens em privado. Obrigado e bom fim de semana. Quero comprar. Palmas pra Iva, senhoras e senhores. E aí Posso dar um beijo nela? Posso dar um beijo nela? Fecha o olho, fecha o olho.